Olá, companheirada, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, então, do nosso curso de formação. Meu nome é Yamila, sou professora, geógrafa, pesquisadora e uma defensora, então, da reforma agrária e da soberania alimentar. Eu vou falar um pouco sobre financiarização da agricultura, que é tema de uma das minhas pesquisas. Para começar isso, eu acho que a gente precisa sempre tentar entender o que é financiarização, porque é um termo que se utiliza muito hoje em dia, todo mundo fala em financiarização, no entanto, às vezes, a gente não tem muita clareza do que isso, de fato, representa na realidade, né? Então, uma proposta minha é que a gente retome um pouco as fórmulas do Marx, para entender isso, né? Então, vamos lá. Vamos começar entendendo a reprodução simples, né? A economia simples, que Marx chama. A gente pode pegar a seguinte fórmula, então, que ele coloca. M, que é uma mercadoria, que a gente vende no mercado e obtém um dinheiro, o D. A gente pega essa mercadoria, esse dinheiro, e com esse dinheiro a gente compra novas mercadorias, tá? Então, fica M, D, M linha. Essa é a fórmula da economia simples, vamos dizer assim. Na reprodução ampliada, ou seja, na economia capitalista, essa fórmula se inverte. O que a gente tem? A gente tem um D, que é um capital, tá? Um dinheiro inicial, que a gente põe para produzir e obtém uma mercadoria, M, e essa mercadoria, a gente coloca para circular no mercado e obtém com isso um dinheiro a mais, um D linha. O que é esse a mais? É o lucro, que foi obtido por meio da extração da mais-valia nesse processo, né? Então, tenho M, D, M linha na economia simples, D, M, D linha na reprodução ampliada. Para entender a financiarização, a gente pode usar a seguinte fórmula que Marx já colocava para a gente, D, D linha, ou seja, eu tenho um dinheiro e esse dinheiro por si só, ele consegue obter um dinheiro a mais, um lucro, pelo simples fato dele ser de alguém, né? De alguém ser dono desse dinheiro. Esse é o capital portador de juros, é o capital de empréstimo. Então, é o capital que eu, que sou uma banqueira, empresto para você, você vai colocar ele ou para produzir ou para comercializar alguma coisa, né? Eu vou financiar alguma comercialização ou produção e vou obter esse dinheiro de volta com juros, com um a mais, né? Esse é o capital portador de juros. Mas, além dele, tem um outro capital que é o capital, que é o capital fictício, que também se valoriza sozinho, só que é mais sozinho ainda. Se a gente fosse colocar isso numa fórmula, alguns autores têm usado a seguinte expressão, D, tracinho, linha. É como que ele sozinho gera mais dinheiro sem entrar no processo de reprodução, então, real da economia. Então, os dois capitais, se a gente for pensar, o portador de juros e o capital fictício, eles são improdutivos, tá? Mas o portador de juros, ele precisa da economia real para extrair mais valia, ok? Bom, esse capital fictício, então, que é o simples direito de obter um valor a mais, sem ter um lastro real na economia, ele tem sido cada vez maior, mais presente na economia mundial. O professor Ladislau Dalbor, ele usa o seguinte exemplo, ele fala, olha, a gente pode ter um trilhão de reais, um trilhão de dólares em ativos financeiros, ou seja, nas bolsas de mercadorias e futuros, nas bolsas de valores, e não ter um par de sapato a mais sendo produzido no país. Então, isso para a gente ter dimensão desse descolamento que o capital fictício tem da economia real. Mas como é que ele funciona na agricultura? Como é que é o impacto disso? Como é que ele se realiza por meio da agricultura? Esse é o tema da nossa aula. Para a gente entender isso, é importante a gente fazer um recuo histórico lá para o pós-segunda guerra mundial, para entender como é que esse capital foi surgindo, como é que as amarras do capital foram se soltando, para ele conseguir fazer esse movimento, então, de autonomização, de ir ganhando essa liberdade com relação à economia real. Então, vamos lá. No pós-segunda guerra, a gente tem uma forte presença dos estados nacionais na economia. A gente tem os fluxos de capital entre países, os fluxos de investimento todos muito regulados, muito controlados. A gente tem a tentativa, então, de gerar uma situação de pleno emprego. A gente tem o desenvolvimento do estado de bem-estar social nos países centrais. E por que teve tudo isso? Por que essas políticas, então, keynesianas, elas foram se consolidando nesse período e gerando o que se chamou, então, os 30 anos de ouro do capitalismo? Antes disso, na primeira guerra, na crise da década de 30, com a quebra da bolsa de Nova York e a segunda guerra mundial, são períodos que mostraram para o mundo que era preciso controlar e regular esse capital todo, né? Para evitar, justamente, crises como a da década de 30, que resultaram, então, depois na segunda guerra mundial e tudo mais. Então, a gente tem toda uma conjuntura no mundo, né? Ao longo, nesse início, então, do século 20, que vai falar, opa, pera, vamos organizar as coisas. E aí, então, com esse encontro em Bretton Woods, os economistas gostam muito de falar sobre isso, o mundo vai combinar que vai ter um monte de regras e de controle nesses fluxos e tudo mais. Vão ser criadas importantes instituições, as chamadas instituições de Bretton Woods, como o Banco Mundial, o FMI, e é nesse momento que eles são criados, né? Bem no sentido de financiar a reconstrução dos países, de regular esses fluxos internacionais de capital e tudo mais. No entanto, na década de 70, o mundo começa a entrar numa certa recessão. E as elites, né? O que alguns autores chamam da finança, né? Que é o grupo de elite junto com os bancos, com o capital financeiro, vai começar a notar que os seus rendimentos diminuem. Então, a capacidade de lucro deles diminui. Não é que eles param de ganhar, né? Não é que existe uma recessão enorme, mas os rendimentos diminuem muito. E, pra resolver esse problema, vai surgir, então, o neoliberalismo. O David Harvin é o autor que mostra como o neoliberalismo, ele, na verdade, ele é justamente uma estratégia dessas elites de recuperar a sua margem de ganhos. Quais são, então, as estratégias do neoliberalismo com relação a essa possibilidade de recuperar a margem de ganho, então, das elites? O que vai acontecer é uma desregulamentação desse capital todo que vinha mais controlado, vinha mais regulado, ok? Bom, nesse movimento, então, de desregulamentação das economias, o que vai acontecer com relação à agricultura? Os estados, eles vão se retirando do seu papel regulador. Então, eles vão desmontar, por exemplo, boa parte dos seus estoques reguladores de alimentos, muitos vão acabar indo para a iniciativa privada, vão desmontar ou diminuir a importância das instituições que são reguladoras de preço, como o Instituto do Açúcar e do Álcool no Brasil, o Instituto do Café, do Trigo, então, essas instituições que, de alguma maneira, ajudam a determinar o preço, a proteger a produção e tudo mais. Essas coisas não é que elas desaparecem, veja, a gente ainda tem o Conab, que ainda é um importante estoque nosso público brasileiro, que, inclusive, está sendo ameaçado de ser privatizado, né? Mas diminui muito o papel do Estado nesses espaços e, embora também não desapareça completamente, mas diminui muito o papel de financiador da agricultura. Principalmente se você tiver em vista toda a crise fiscal que existe, então, a partir da década de 70, mas principalmente década de 80, a crise dos endividamentos, né? Os países em desenvolvimento muito endividados deixam de ter dinheiro para poder financiar algumas produções. Então, o Estado se retira desse papel e quem é que vai entrar no lugar? Quem é que vai servir como financiador, então, da agricultura? São justamente as empresas. Então, empresas, por exemplo, de insumos agrícolas, vão financiar a produção, empresas de tratores, empresas ou, então, as chamadas trades, né? Essas grandes comercializadoras e processadoras de grãos, por exemplo. Veja que, muitas vezes, essas empresas, elas são a mesma, né? Uma empresa que produz insumos, que comercializa os grãos, que processa, elas são, às vezes, a mesma empresa, né? E, às vezes, não. Mas são elas que vão começar a entrar, então, junto com bancos também privados, nesse papel de financiador da agricultura. E como é que eles vão fazer isso? Isso é muito interessante para a gente entender. Eles vão, por exemplo, fazer um sistema de compra antecipada. Então, a empresa dá o financiamento para aquele agricultor produzir a sua safra, mas o agricultor, ele já se compromete, então, a entregar a produção para essa empresa. Ele não necessariamente vai pagar em dinheiro. Ele pode pagar em dinheiro, mas ele pode também dar um papel que fala, olha, vale tantas sacas de trigo lá no mês X, quando eu colher essa produção. Então, vai começar a existir, vai começar a ser criado uma série de mecanismos bem complexos de financiamento da produção que vão ir articulando empresas, produtores, mas também bancos. Porque, então, o que vai começar acontecendo? Às vezes, o produtor, ele vai começar a adquirir, por exemplo, os tratores, também nesse sistema. Então, eu dou um vale soja em troca do trator, mas a empresa que me vendeu, que me entregou o trator, por sua vez, vai pegar esse papel e vai levar para o banco e vai pegar dinheiro em troca dele. E o banco vai pegar esse papel que valia soja e vai vender, vai colocar num fundo. Então, percebe que vai ficando muito complexo toda essa engenharia de financiamento. Um dos principais instrumentos que a gente tem como exemplo para entender isso foi a CPR. A CPR, que é a cédula do produto rural. Era esse papel que valia a produção de um produtor de soja, de trigo, de bilho, enfim, do que fosse. Qual que é a diferença de mecanismos anteriores que já existiam, como a CGM, por exemplo, outros mecanismos que já existiam para financiar a produção? É que esse papel, justamente, ele podia fazer isso que eu expliquei. Ele podia ser passado para frente. Então, eu que recebia esse papel que valia soja lá no futuro, passo para frente vendo ele. Então, o que vai começar a acontecer é a criação desse mercado de derivativos. O que é o derivativo? É um valor que deriva de outro. Então, eu tenho um papel que vale sojas. O valor desse papel deriva da soja que está sendo produzida. Certo? Só que esse papel vai virar um outro papel, porque o banco vendeu e passou ele para frente. Então, esse mercado de derivativos, eu gosto muito de uma definição que a Leda Paulani contou uma vez para a gente em aula e ela fala que os economistas gostam de definir o mercado de derivativos. Então, da seguinte maneira, é aquele mercado onde eu vendo o que eu não tenho e compro o que eu não quero. Por quê? Essa definição, ela é ótima. Por quê? Porque a partir da década, tudo está se dando aí, pensa, na década de 80, 90, mas a partir da década de 2000, eu não preciso mais concluir esses contratos então de derivativos de fato com soja, com trigo, com a produção real. Eu posso liquidar isso, eu posso finalizar esse contrato de maneira financeira. Então, vai aparecer ali na década de 2000 a CPR financeira com liquidação financeira. O que significa isso? Se antes, no final dessa transação toda, em algum momento, o produtor tinha que entregar a soja para alguém, agora não. Ele não necessariamente vai entregar essa soja para quem tem o papel, porque esse papel pode ser terminado recebendo um dinheiro por ele. Então, vocês entendem que tem um descolamento da realidade muito grande nesse momento. Então, veja, a título de exemplo, em 2002, a gente tinha, em julho de 2002, a gente tinha três vezes mais CPRs financeiras circulando, com liquidação financeira circulando no mercado, do que CPRs com liquidação física, com aquelas que vão terminar com de fato a entrega da soja. O que significa isso? Significa que eu tenho 500 toneladas, 500 sacas de soja sendo produzidas, ou sendo colhidas, e eu tenho 1.500 sendo negociadas no mercado. Ou seja, essas 1.500 elas não existem, mas elas são negociadas. O que existe são apenas 500. Então, o que a gente nota é que esse mercado de derivativos que no início ele surge como uma maneira de de fato financiar a produção agrícola ou então proteger os produtores porque o produtor o que ele pode fazer? Ele pode se posicionar nesse mercado de derivativos pensando assim, bom, como eu não sei em qual valor vai estar o milho ou o trigo daqui a três meses, quatro meses, então eu já vou vender ele agora que ele está com preço bom e aí se o preço cair pelo menos eu me garantir. Então, vão existindo mecanismos de regular isso, de ter uma média para que também o comprador do papel não saia perdendo, que vão funcionando como mecanismos de proteção de safra. Então, esse mercado de derivativos ele surge no início com essa função, financiar e proteger a produção. Só que com essa possibilidade desses novos papéis que vão se descolando da realidade, que não precisam liquidar fisicamente e sim financeiramente, o que a gente percebe é que esse mercado ele vai passando de um mercado de financiamento das produções para um mercado de especulação de fato. Vai se transformando completamente esse jogo financeiro, ele vai perdendo completamente o lastro na realidade e vai virando um jogo especulativo. Por que isso é importante no caso da agricultura? Porque esse descolamento da realidade que vai existindo e esse aumento tão intenso do capital financeiro que chega a ter se a gente analisa o PIB eu vou colocar uma tabela aqui no lado se a gente analisa o PIB mundial ele mais ou menos dobra a cada década. Só que os ativos financeiros eles muito mais do que triplicam então você tem uma produção de riqueza que está circulando ali nesse mundo financeiro muito descolado da produção real e por que que isso é importante? Porque isso impacta os territórios isso influencia ao mesmo tempo a economia real então se por um lado a gente fala que esse capital financeiro ele se desloca da realidade ele se autonomiza da realidade né e vai se transformando nesse capital fictício por outro lado no caso da agricultura mas também no caso da mineração da energia esse descolamento essa autonomização ela é relativa por que que eu digo que ela é relativa porque ela gera impacto sim na produção real ela interfere por exemplo na determinação dos preços ela interfere no que vai ser produzido nos territórios em como vai ser produzido nesses territórios então não dá pra achar que esse capital fictício é uma coisa que circula ali no mercado financeiro e que isso tá completamente descolado da nossa realidade não é bem assim inclusive no caso da mineração existem estudos que mostram como a intensificação da presença desse capital financeiro ele intensifica muito as atividades de prospecção né o que gera uma pressão então nos territórios porque precisa ter uma resposta rápida para os investidores então percebe não tem descolamento total da realidade tem impactos então se antes a determinação dos preços das commodities né ou das mercadorias agrícolas todas elas eram dependiam de uma questão de oferta e demanda e de capacidades produtivas hoje todo esse jogo especulativo influencia muito no preço das commodities e isso acaba fazendo com que muitos produtores falam bom eu vou parar de produzir feijão milho arroz e vou produzir soja porque olha o preço que a soja está no mercado né ou então isso vai empurrando a fronteira agrícola e novas áreas vão ir sendo impulsionadas para entrar como áreas produtoras de commodities quais são essas commodities então que vão ser produzidas e que vão acabar substituindo em muitos casos a produção de alimentos e isso a gente notou em vários países mas nota-se também no Brasil né são principalmente essas commodities ditas flex que são por exemplo são produtos que podem ser transformados em ração animal em alimentação humana ou matéria-prima para alimentação humana tá ou combustível então é o caso da soja é o caso do óleo de palma o óleo de palma que é o nosso óleo de dendê né mais conhecido por nós como óleo de dendê então por um lado a gente tem isso a gente tem essa substituição de lavouras de alimento por commodities commodities flex que vão ter uma demanda sempre muito grande principalmente se você pensa na demanda que a China representa hoje né no mercado de commodities e tal então o que a gente tem a partir dos anos 2000 né é é um a gente impulsiona pensando no ponto de vista internacional a gente impulsiona os países a uma reprimarização a produzir o que importa para esse mercado internacional de commodities tá então a gente se insere nessas cadeias de valores globais de moda a fornecer essas commodities outros países que não são produtores às vezes não são propícios para produzir soja trigo milho eles vão produzir às vezes produtos muito exóticos e vão deixar de produzir inclusive a sua produção de alimentos isso tem acontecido muito em países da América Central por exemplo vão produzir flores vão produzir abacate vão produzir coisas muito específicas para o mercado para essas cadeias globais de valor e vão deixar de produzir alimento então o que a gente percebe é que tem um impacto muito real nos territórios que ameaça inclusive a soberania alimentar dos países para a gente entender melhor esse processo vale muito a pena a gente voltar no que foram as crises de 2002 e de 2008 porque essas crises intensificaram muito a presença desse capital especulativo desse capital financeiro na agricultura então o que foi a crise de 2002 a crise de 2002 foi aquela em que quebra a bolsa de Nasdaq a bolsa em que se negociavam as empresas chamadas ponto com as empresas ligadas à internet a crise de 2008 então pouco tempo depois o que a gente tem é a quebra da bolha da especulação toda em torno dos imóveis do mercado imobiliário que é um mercado muito grande dos Estados Unidos que negociava todos esses papéis então a gente tem duas grandes crises do mercado financeiro americano muito próximas 2002 2008 e esse capital todo que está investido ali ele tem que ser deslocado ele vai ser investido em algum outro lugar e onde é que ele vai ser investido justamente o que ele vai procurar como uma maneira de se rentabilizar seguramente ele vai para o mercado de commodities nos países do sul global que representam uma relativa estabilidade com relação às suas produções tá é interessante assim entender que é muito dinheiro que circula nesses mercados financeiros existem estimativas que mostram que algo em torno apenas 10 a 15% dos rendimentos desses mercados de fato são reinvestidos na economia real então mais ou menos só entre 10 e 15% do que rendeu daquele investimento nas empresas de internet ou no mercado imobiliário enfim nas bolsas todas vão de fato voltar então para o que é produtivo na economia então veja é muito dinheiro que circula nesses mercados financeiros e que precisa encontrar maneiras rentáveis de se valorizar quando a gente tem essas crises essas dicas crises de sobreacumulação tá que eu não vou entrar em detalhe aqui para explicar o que é uma crise sobreacumulação um monte de economista no curso para fazer isso tá mas o que importa para a gente entender que quando esse dinheiro se desloca para as economias do sul global para produzir commodity isso chega vem assim chega com tudo né chega com tudo e chega impondo um novo modo de produzir bom como ele vai produzir então ele vai incorporar todas as dimensões da natureza na esfera do capital então a terra vai se tornar um ativo financeiro a terra vai virar um item lá no portfólio das empresas das grandes corporações vai estar lá quantos hectares de terra aquela corporação possui nos diferentes países do mundo a crise climática vai se transformar então numa mercadoria para eles através do crédito de carbono a mercadorização da água vai acontecer grandes projetos de infraestrutura que impactam os territórios você tem diversos aspectos então da natureza que vão ir sendo colocados dentro desse roda moinho da circulação do dinheiro e que vão se tornar então maneiras rentáveis de valorizar esse dinheiro e a produção de alimentos é uma delas né o que que como é que ele vai funcionar ele esse capital financeiro ele vai como é que ele vai chegar nesses territórios ele vai chegar nos territórios por meio de fundos de investimento então é uma nova forma de produção de fato quando a gente analisa por exemplo de que modo ocorre a produção nas frentes de expansão como é Matopiba no caso brasileiro essa região da frente de expansão então nossa da soja ali para o cerrado brasileiro você percebe que não são produções familiares não são sequer o bom e velho agronegócio são grandes fundos de investimento então para se ter uma ideia entre 2005 e 2014 surgiram a gente tinha mais ou menos 35 fundos de investimento que eram especializados na agricultura no agronegócio em financiar o agronegócio a gente passou para mais de 200 quase 250 em 2015 fundos especializados em produção do agronegócio o que significa isso que você tem investidores pessoas que tem muito dinheiro que querem investir você tem bancos mas você tem fundos de pensão o que são fundos de pensão são os fundos onde muitas categorias profissionais depositam a sua previdência é o caso por exemplo dos professores é um caso emblemático que a gente tem é o de professores dos Estados Unidos então fundos de pensão ou seja fundos que recebem os aportes dessa aposentadoria eles tem que fazer esse dinheiro render eles tem que guardar esse dinheiro e fazer esse dinheiro render como é que eles vão fazer ah eles vão procurar lugares para investir no mundo né então boa parte por exemplo dos fundos de investimento que vão investir na região de Matopiba são fundos tem fundos de pensão dentro tem grandes pessoas com grandes fortunas pessoas com pequenos dinheiros que vão agregando dinheiro nesses fundos de investimento dos bancos então o que a gente tem é uma produção que vai ser administrada por um fundo desse um fundo desses vai vir e vai falar bom eu vou contratar alguém ali do país eu vou para organizar a produção eu vou arrendar a terra ou comprar depende caso a caso mas muitas das terras nem sequer se compram porque como você tem um processo de degradação daquele solo muito grande às vezes nem compensa comprar terra então eles arrendam apenas então arrenda a terra contrata administradores arrenda maquinário produz soja negocia no mercado de derivativos e por aí vai então é uma produção intensiva com grandes aportes de dinheiro é muito mas muito dinheiro mesmo então inclusive o poder de alavancagem de preços é muito grande e essa produção ela é altamente impactante porque ela vai chegar reconcentrando terras contaminando o solo porque são grandes monocultivos com uso intensivo de agrotóxicos então você tem contaminação do solo você tem contaminação das águas do lençol freático você tem a expulsão de comunidades tradicionais da região você tem a substituição da produção de produções enfim tradicionais da região para a produção de commodities vai se produzir o que interessa ao capital e não o que interessa ao país a soberania alimentar daquele país né você vai ter um uso intensivo de água algumas regiões vão ter a agricultura irrigada então você tem um consumo absolutamente intensivo de água que inclusive seca vários dos recursos hídricos das regiões próximas então esse tipo de investimento do capital financeiro que a gente taxa na agricultura é o que a gente chama de financiarização da agricultura então por um lado a determinação de preços que vão se dar nesse mercado financeiro que vai influenciar muito o preço então nesses mercados e por outro lado a presença desses fundos de investimento na produção em si então pessoal o que importa entender aqui é que esse capital financeiro esse capital fictício ele não tem compromisso com o que acontece aqui com o que acontece nos territórios ele vem com a obrigação de se valorizar então se antes a gente tinha as grandes empresas como fortes determinadoras do que acontecia no território de como se moldavam esses territórios concentrando terras impondo formas de produção explorando a mão de obra hoje esses grandes fundos de investimento esse capital financeiro ele faz isso também ele passa a ter muito esse papel e isso intensifica muito a exploração da mão de obra intensifica muito o uso da força de trabalho intensifica muito o uso e o esgotamento dos recursos naturais porque é um tipo de investimento que não tem compromisso com a soberania alimentar dos países com a sustentabilidade com a saúde da população então o que que precisa acontecer de alguma maneira qual que é a saída pra tudo isso a gente precisa muito que tudo isso tem um limite tem que ter um limite pra tudo isso tem que ter uma regulação não dá pra ser esse capital especulativo ele não pode não ter amarras como não tem hoje é preciso ter um limite pra tudo isso é preciso que os projetos de desenvolvimento dos países sejam baseados em valores de equidade social de justiça social de sustentabilidade e de soberania e de soberania alimentar esses três grandes eixos eles são fundamentais pro projeto de desenvolvimento de qualquer país pro projeto de desenvolvimento popular é preciso que de alguma maneira a gente enfrente isso que é uma verdadeira luta de classes assim esse capital ele chega e ele chega explorando demais e ele chega expulsando população e ele chega com violência porque ele se associa às agrarquias locais ele se associa aos poderes locais que vão já historicamente cumprir esse papel então a gente precisa muito que os interesses soberanos dos países ditem os projetos de desenvolvimento no campo tanto no campo como na cidade então enfrentar esse capital financeiro colocar limites colocar regulação colocar transparência pra tudo isso é fundamental eu espero ter contribuído então com a formação de vocês vou deixar o meu contato depois pra dúvidas pedidos de bibliografia e debates e embates também serão muito bem-vindos bom trabalho companheirada e aí Legenda Adriana Zanotto